Uma iniciativa de três universidades federais quer mudar e aprofundar o estudo da ditadura militar nas salas de aula. O material de apoio inclui um livro com depoimentos de pessoas perseguidas depois do golpe, que completa 50 anos no dia 31 de março. A história contada por quem viveu o período da ditadura militar, 50 relatos fazem parte do acervo de história oral do projeto Marcas da Memória, que conta ainda com documentos dos serviços de informação do governo militar. Com base nesse material, há um livro didático para ser trabalhado em sala de aula. Na hora de fazer esse livro, nós selecionamos trechos dos depoimentos e utilizamos esses trechos, mas nós também pesquisamos em acervo imagens, caricaturas, charges e trechos de discursos. Nós fizemos uma pesquisa mais ampla para ter um conjunto de fontes. O projeto Marcas da Memória é uma parceria entre a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e as Universidades Federais de Pernambuco, Rio Grande do Sul e a do Rio de Janeiro. O objetivo é ajudar a esclarecer crimes e abusos cometidos durante o regime militar e levar isso para as escolas, com novos recursos que podem enriquecer o debate sobre o tema em uma aula de história. No Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora de História pretende fazer diversas atividades durante o ano com os alunos. Isso é importante e isso faz com que a história dentro de sala de aula não seja uma coisa distante dos alunos, não seja uma coisa que aconteceu lá atrás. Estudar a ditadura faz com que o aluno tenha uma consciência melhor do tempo em que ele vive e dos problemas que a gente vive hoje. E os alunos veem as mudanças no ensino de história como uma oportunidade de ampliar a discussão sobre o tema. É muito interessante porque a gente começa a ver coisas que a gente não tinha visto antes e que só os professores de história mesmo que sabem as coisas podem passar para a gente. Eu acho uma iniciativa fantástica e é uma coisa muito recente nossa. Tem alguns anos, mas é muito recente e acrescentou muito no pensamento do brasileiro. Discutir em sala de aula o que aconteceu na ditadura militar é também levantar questões atuais como violações aos direitos humanos e repressão policial. Os alunos também cobram. Eles fazem essa reflexão, eles fazem essa comparação entre o hoje e o ontem, entre as formas de violência que eles encaram hoje com a forma da violência da polícia ou dos agentes de repressão da época da ditadura.